Essa vida de piscineiro não é fácil não, gente, mas ó, finalmente consegui deixar a piscina azul de novo. Não aguento mais, gente, essa piscina só tá verde o tempo todo. Meninas, meninas, piscina tá azul de novo. Dá pra gente ir na piscina, né? Não é? Bora pra piscina, meninas? O que vocês tão fazendo? Ah, desenhando. Desenhando? É, eu dou 50 reais pra quem desenhar a melhor lhama. Lhama? É, vai. Uma lhama é tipo um cavalo. Ah, mas eu não desenho a mão, sorri. Uma lhama é um cavalo, Bruno. Vai, eu desenho a malhama. Vai, crianças, malhama. Bora pra piscina, bebê, bora? Bora, bora. Pronto, bebê. Isso é uma lhama? Ô, meu Deus do céu. Deixa eu ver quem tá lá. Crianças, podem se arrumar pra entrar na piscina que eu só vou ver quem que tá aqui na frente. O que que foi, Pepo? Bruno? Olá, boa tarde. Tem uma smartphone nova? É, porque a gente tá dengue. Tá dengue. Tá dengue? Ó, Bruna. É o Cascão, ele tá perguntando sobre dengue. Dengue? Dengue. Ele agora tá fazendo estágio no Censo 2000, na Sanepar. Vamos lá. Pepo, não morde não, tá? Esse aqui é o Cascão. É vocês? Como assim, é vocês? Para de se fazer de louco, você vem na nossa casa. É que porque eu tô na carreira do dia a dia, né, no projeto da Dengue. Ah. Daí, a gente tá passando por todas as casas do bairro, daí a gente tem que ver. Os banheiros. Os banheiros? É, a gente tem que ver. Ah, ó, explica esse negócio melhor aqui pra mim, porque sempre tem um tiozinho assim, senhor de idade, que ele vem aqui, entendeu? Aí ele tem uma planilha que ele preenche lá embaixo do banheiro. Ele vem aqui, lembra? Uns tempos atrás? Sim. É que porque lá no nosso bairro tá tendo um projeto de Dengue. Daí a gente foi responsabilizado pra monitorar os banheiros da casa do bairro vizinho. Ah, entendi. Vai entrando aí, vai entrando aí. Sei lá. Tá estranho isso aqui, não tá? É. Acho que é bom a gente trancar a nossa dispensa, porque ele vê que a Magali é capaz de ela querer roubar comigo. Nossa, Bruna, é verdade. Vem cá. Meninas! Faz um favor pra mim, vem cá. Meninas, ó, vem cá. O Cascão e a Magali tá aqui, eles tão aqui pra fazer um negócio da Dengue, que eles tem que ver nossos banheiros, tá bom? Ninguém aqui fez cocô fora da patente não, né? Não, mas o Cascão vai cagar feio, hein? Verdade. Ele faz cocô, não, vai lá. E outra coisa, meninas, ficam de olho neles. Vai lá, vai lá, vai lá, fica de olho neles. Porque, ó, outra coisa, a Magali tá aqui. Então, pelo amor de Deus, gente, como a Bruna falou, tranca a dispensa. Hã? Senhor, que cheiro bom lá no banheiro. É, a Bruna usou hoje cedo. Você não usou o banheiro hoje cedo? Mas vem cá. A sua função tá sendo fiscalizar os banheiros, ou você tá vindo trancar os registros das casas? É. É, porque você não gosta de água, né, Cascão? Será que é tudo um plano pra deixar todo mundo sem água fedendo igual ele? É. Viu? Mas tem mais água parada por aqui? É. Algum quê? Água parada tem, na sua piscina. É, a piscina tem. É, na verdade, depende, ela não anda, né? Ela é meio parada, porque ela não tem perna. Mas, assim, ela tá limpinha, moça. A gente já viu o negócio da dengue, né? É. É, não tem muito nada pra você fazer. Mas tem igual o Fri. Vai, vai com o Fri. Vai, crianças, vai com o Cascão. Vai, por favor. Vamos lá, Elô. Elô, você chega lá, né? Coitadinha. E o Lico está me ligando? Estranho, né? Enfim, já era o plano da piscina, né, gente? Olha só a nossa árvore. Está muito vazia em cima. Tem que tirar um pouquinho dos enfeites de baixo e colocar em cima. Outra coisa que tá faltando também, bebê. Tá faltando ligar as luzes dela. O que vai dar de ligada? Porque alguém tirou da tomada, ó. Pronto. Agora tá mais bonita, né? Peraí, Bruna. E aquela estrela? Olha ali. Tá horrível. Tá torta. Ou você é mais alta. Meu Deus, não alcança aí. Eu não sou tão alta assim. Ih, foi. Ah, gente, não pode ser. Eu não aguento mais a companhia dessa casa. É Cascão, é Magali. Quem que vai vir agora? Os Power Rangers? Vem cá, bebê. Porque, ó, se for mais criança, não dá não, ó. Elas fazem muito barulho nessa gente. Como que pode? Essa eu não conheço, não. Ô, Bruna, acho que é pra você. Pra mim? Tem uma menina aqui na frente, aqui. Criança, é pra mim? Não, é uma adulta, assim, ó, alta. Eu sou assistente do Orfanato Arcoíris. Assistente do Orfanato Arcoíris. Então, não é bom. O Orfanato Arcoíris, mas o quê? Tem um banho aqui das outras casas, ninguém me atendeu. Acho que as idosas que moram aqui. Ninguém abriu pra mim, só vocês. Ah. Deixa eu ver se ela pode tomar um banho rapidinho. Banho? Mas é um... Acabou a água. Ah, do pratozinho. Entendi. Saca chave? Não. Saca chave? Não. Vou buscar. Tá bom. Pronto. Bom, Sônia, eu entendo realmente... Peraí, peraí, peraí. Eu entendo realmente da situação dela, mas pode usar aquele banheirinho de baixo. Obrigada, viu? Eu acho que a Estérezinha, ela... Ela sabe. Ela conhece muito bem nossa casa, né? Fica invadindo aqui, né, Bruna? É, mas eu acho que ela vai pedir pra uma das meninas acompanhar. É. É melhor? Pode ser, quem? Yasmin, acompanha elas a ver o banheiro lá da piscina. Melhor, né? Ah, pode ser. Vamos lá. E aí, o que foi? O que vocês precisam? Bom, pelo jeito que a gente olhou, não vai ter como, viu? Como que é? Ué, a gente vai ter que olhar coisa por coisa, flor por flor, água por água. Tem quem? Ah, mas você vai fiscal, Cascão. Eu vou... Olha só a minha carteira. Isso não é seu RG. Isso é seu RG, tá, criança? Enfim, ó, eu vou conversar com eles lá, depois lá, se é verdade toda essa história aqui, porque eu ainda tenho certeza que vocês estão aprontando alguma coisa aqui, tá? E não seja por isso, porque se você tá falando que a nossa casa é foco de dengue, não é não. E se for, a gente vai limpar. É, a gente vai limpar. É, a gente vai limpar. Porque senão você vai fazer o que? Você vai mutar a gente? Vou. E se vocês estão com dúvidas, vai lá no barro do Nemoiro resolver essa questão. A gente ajuda vocês, a gente vai reformar, gente. A gente ajuda. Ah, é, meninas? Então vamos pegar as luvas de jardinagem? Isso, pronto. A gente tem que fazer aqui, as meninas vão replantar todas as plantas, né, Luísa? Pronto, resolvido. Enquanto isso, eu vou fazer um cafezinho pra gente, tá, crianças? É, no banheiro com a Sarah. Tá bom, vamos lá fazer um café? Posso participar? Não é aquela menina? Não, deixa eu. Você pensa o nome dela. Quem é Sarah? É a assistente? É uma mulher que tá falando. É do Orfamato. É do Orfamato. Eu posso participar do café? O quê? Café? Ou menina? Ah, então ela tá meio claro. Não, claro. Isso é um saco sem fundo mesmo. Vai, eu vou fazer um café pra todo mundo. Vai, pronto, resolvido. Você quer comer também? Pepo, você quer? Vamos tomar café, Pepo? Vamos tomar café? Vamos chamar a moça pra tomar café, Bruna? Ela tá aqui esperando. Moça, olha, a gente tá fazendo um cafezinho, tá? Não sei se você aceita. Cadê? É Sarah. Você aceita? Sarah, Sarah? Entendi você falar Sarah. Falei, Sarah? Falou. Falei? Você falou, oi, Sora. É Sarah. Ah, desculpa, Sora. Então, a gente tá... É Sarah. Enfim, a gente quer chamar pra tomar café, já que estão na nossa casa. A gente fez um cafezinho pras crianças. É isso. Você e a Esther estão convidadas a comer também, tá bom? Eu sei. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui no banheiro. Ainda? Ainda. Esther? 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 Bom, deixa elas terminarem. É isso. Dá uma pressadinha nela e vai lá na cozinha, tá bom? É só subir as minhas. Isso, isso. A cozinha é... Você já vai se deparar. No lado da sala ali, tá? É, vamos colocar na mesa aqui. Vamos colocar aqui? É. Então, bora. Mais fresco. Eu gosto de comer aqui. Eu nunca achei que eu pedi pra tomar banho na casa de alguém. Eu já. Já? De quem? O que foi? Ei! Uma peste. O que você tá fazendo com o urso, menina? Isso da Heloísa. O Jatinho deu pra ela, Gabriel. Por que você tá fazendo isso? Porque eu quero. E como que você veio aqui se a menina tá... É dela. Ah, ela deu a volta pela garagem. Menina. A Heloísa vai baixar. Aqui, você vai levar. Você vai levar tanta... Cadê o... Cadê o urso? Bruno. Vai lá. Tá dando briga. É briga. É briga de quem? Então, eles estão dentro de casa. O que tá acontecendo, gente? Ai, Heloísa. O que que foi? Ai, Heloísa. Heloísa. Eu não tô conseguindo respirar. Helo, Helo. Calma aí. Calma, calma, calma. Senta aqui. Senta aqui. Segura ela. Segura ela. Senta ali. Senta ali. Senta ali, Helo. O que que foi? Ela não tá conseguindo respirar. O que que você tem? Respira. Senta, senta, senta. Senta, senta. Eu não tô conseguindo respirar. Calma. Calma. Senta. Isso. Tempo. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Aqui. Aqui. Vai. Pra baixo. Vai. Bruno, meu Deus do céu. O que que ela tem? Ela tá... Ela tá conseguindo respirar. Mas o que que aconteceu? Ela tá em asma. Ela tá em asma. Eu só vi um bicho saindo dela. Um bicho? Bicho? Que bicho? Que bicho? Eloísa, olha aqui. Olha pra mim. Olha pra mim. Um. Dois. Elo, alguma coisa que picou? É asma? Não é asma. Calma. Eloísa, fala pra mim. Você tem elegia abelha? Meu Deus. Eu moro. Eloísa. Meu Deus. Deus, Bruna, cadê a chave do carro? O que que foi? Peguei o bicho. Você achou? Achou isso. Gente, é uma abelha mesmo. É uma abelha mesmo. É uma abelha, Gabriel. Bruna, a gente tem que levar ela pro hospital. Oh, meu Deus. Segura aqui. Você tem que levar? Segura aqui. Paga ela. Deixou da volta. Deixou da volta, Bruna. A volta? Aonde? Aonde? Para, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu não sei. Calma, Elo. Calma. Gabriel, eu tô com medo de desmaiar. Criança, você aqui. Segura ela. Segura ela, Magali. Não sei se ela vai cair aí. E agora, gente? E agora? E agora? Vai. Pega as coisas. Pega as coisas. Pega o... O chefe daqui pega. Vai, corre. Corre. Vai, gente? Vai caber todo mundo. Vai caber todo mundo aí, Gabriel? Crianças, fiquem aqui. Crianças, crianças, crianças. Fiquem aqui. Tchau, meu irmão. Fica na casa, vai. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Fiquem com a Sara. Vai. Explica o que aconteceu. Vamos? Vamos postar. Vamos postar, gente. Bora. Vai ficar tudo bem, Elô. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vamos, Elô. Vamos, Elô. E aí, Elô? Temos sentado a mão aqui. Nessa correria toda, cara. A gente esqueceu até a gente fazer a amuletinha dela. Mas, ó, vamos pro carro, tá bom? E o médico disse, galera, que a gente precisa carregar agora tipo uma caneta, tipo um antihistamínico pra injetar nela quando isso acontecer porque é muito perigoso. Gente, entra aí, Elô. Ah, eu não achei. Oh, meu Deus, peraí. Vai lá, Elô. Consegue? Tranquila? Vai lá. Gente, eu não queria falar isso pra vocês. Eu esperei a Louise entrar no carro, mas ela realmente podia ter morrido hoje. ainda bem que a gente conseguiu trazê-lo o mais rápido possível pro hospital. Imagina se isso acontece, sei lá, numa chácara, entendeu? O que a gente vai fazer? Mas a gente já vai comprar o antihistamínico que tem que injetar nela. A Bruna tá em casa cuidando da Yasmin. A Yasmin também tá aterrorizada. Ela não tá nem conversando direito. Então eu vou lá dar um pouquinho de apoio, tá? Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado por acompanhar a gente. E não se preocupem, tá? A Heloísa tá muito melhor. Agora, agora vamos cuidar da criança, né?